E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje vídeo de Brawl Stars, uma dica topzera demais Esse pouquinho que eu tenho jogado, eu tenho observado vários vídeos no YouTube, vários vídeos gringos E eu cheguei a uma conclusão aqui, que é uma parada insana pra você que tá começando a subir troféus facilmente Essa dica pode copiar, pode seguir, que é certeza de sucesso Em menos de um dia, eu cheguei a 3.003 troféus, tá galera? Nessa minha conta aqui, que eu tô jogando no Android Vou mostrar pra vocês aqui, ó, no Android, ó galera, ó, no Android, beleza? Show de bola, então vamos seguir essa mãe aqui, tá galera? É o seguinte, vamos lá, vamos abrir esses cachotinhos aqui primeiro Depois eu vou ensinar vocês como que funciona aqui a parada, tá? Vamos lá, beleza, show de bola, 70 moedas aí, show Veio aí, ó, os pontos de poder do coach, tá maneiro Veio o Danita, mais 15 aí, ó, show Aí sim galera, ganhamos aí, ó, beleza, show de bola Vamos de novo, vamos abrir mais um aqui Rapidão aí galera, rapidão aí, beleza? Deixa eu botar essa parada aqui pra baixo aqui, ó Assiste até o final galera, assiste até o final o vídeo Que tá top galera, tá top mesmo Vou tá ensinando umas paradas da hora pra vocês aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos abrindo aqui, né, as caixinhas aqui Pode deixar, né, as caixinhas tem que abrir, né? Vai que vem um, ó, o Bull aí Show de bola Meu foco vai ser no Bull agora, tá? Galera, o vídeo de hoje eu vou tá mostrando as paradas Como que funciona com o Bull, beleza? Então vamos lá, mais um caixotinhozinho aqui Nós temos dois caixotes pra abrir com esse daqui, beleza? Não esquece galera, não esquece, ó Barley, beleza, show Dá pra upar o Barley, hein? Dá pra upar o coach também, ó Beleza, tá bonito aqui Vamos abrir esse outro aqui, ó Vamos abrir aqui essa caixinha aqui Ah, moleque, de 300 troféus 50 moedas de ouro, beleza? O Barleyzinho aí, ó Poderzinho dele, poder da Anitta, beleza? Show de bola Beleza, o próximo aqui é 350, tá galera? Facilmente a gente vai chegar a 350 É o seguinte, galera A dica é essa daqui, ó, beleza? Repara aqui que eu tô com a minha Shelly Com 103 troféus Eu tô com a Anitta com 100 troféus Tô com um coach com 100 troféus E vou focar nesse aqui, ó, galera Vou selecionar ele aí, ó, beleza? Show Vou focar nele Todos os Brawlers que você tem Você foca primeiro em levar ele até os 100 troféus Que é muito fácil, beleza? A ideia é essa Todos os Brawlers que você tiver Foca em levar 100 troféus Por quê, galera? Você sempre vai perder um troféu Às vezes nenhum Quando você passar ali dos 70 Alguma coisa de troféu Quando você perder Você perde dois troféus E é muito simples, beleza? Você chegar no tempo que tu ganha seis Tá? E eu não tô jogando com um amigo Não tô jogando com nada Tô jogando aleatório aí, beleza? No individual aleatório Então essa é uma dica top que eu passo pra vocês aí Eu espero que vocês entendam Como que realmente funciona Então Meu foco agora vai ser o Bull Beleza? Meu foco agora vai ser o Bull Selecionei ele, beleza? Aí aqui tá o Pique de gema É o que eu mais gosto, tá? Que a gente joga Com a galera ali Vamos ver se um camarada aqui Aceita aqui, ó Beleza? Vamos ver, ó Se ele aceitou ali Aceitou o convite Vamos ver, ó Teria que buscar mais um amigo aqui Vamos ver se a gente Como é que busca amigo aqui, ó Olha isso, ó Tem o Anderson aí, ó Tem esse aqui, beleza? Show de bola de convite aqui Não tem ninguém, beleza? Vamos lá Aqui, ó Cheio Tá bonito, tá bonito Vamos lá Ninguém aceitou Vou tirar ele aqui E vambora fazer uma brincadeirazinha aqui Vamos jogar com ele aqui, galera Porque eu quero levar A maior quantidade de troféus Pra casa aí Então vambora, galera Vambora aqui Cai pra dentro aqui na Jocatina aqui A ideia é essa Foca cada braulha em 100 troféus Beleza? Que vocês vão chegar a 500 facilmente aqui No meu caso, galera Vou chegar a 500 facilmente Com 300 Mais 200 troféus de cada um Vai ser show de bola Vamos lá Pra partidazinha aqui Rapidão Vambora Vambora, galera Vambora Vamos pegar essas paradas aqui Beleza Show Vamos lá, moleque Vamos lá Tem que ir no miudinho aqui Ó No sapatinho Ele usa aquela 12, né, cara? Ele usa uma 12 boladona O alcance dele é bem Bem pequeno, né, cara? Tá vendo? O alcance dele é bem pequeno Pega ela ali de pertinho Assim a gente Sacode a roseira Já era Assim já era Assim já era Beleza Vamos lá Recua aqui Ele veio pra cá Mas vamos Rapaz O cara tá batendo doído ali, mané Com Com o coachzinho ali O maluco tá sinistro, cara Tá sinistro O negócio aqui é subir troféus aqui Tá, galera? Beleza Beleza Show Caraca Já me destruiu de novo, cara Já me destruiu de novo Ele no nível baixo É muito ruim, cara Vamos lá Mas vamos lá Vamos lá que a gente Pô, nosso time também tá apanhando Feio, mano Nossa, o time tá apanhando Feio Tem dois ali, galera Tem dois ali, ó Caraca Mulher que aí vieram De armação Pra cima do tuba, mano Veio os dois pela moita Mas tomou bonito aí, ó O time tá levando Nas costas do tuba Beleza Show Boa 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 13 Deixa eu tentar fazer O escudo aqui, ó Deixa eu tentar fazer O escudo aqui, ó Beleza Mete o pé, tuba Isso Isso Você faz o escudo aqui, ó Cara Tô no mó perrengue aqui, galera Pega ele aí, ó Boa Boa Vambora, tuba Vambora Ah, moleque Porra Perdi a chance ali, ó Empatou o jogo ali Porque também meu time Porra, deu moda Deixou os caras vim pra cima aí, ó Vambora, time Pega ela aí, ó Boa Moleque Pega aí, time Pega aí, time Vambora Corre, moleque Ah, gumpade Viraram o jogo Não, viramos daqui Vambora Vamos defender o camarada ali Vamos defender o camarada Boa Boa, garoto Mete o pé aí, parceiro Mete o pé aí, ó Boa Aí sim Ele tem que sair dali, mano Vai acabar morrendo ali de bobeira Se esconde aí Show Ha, ha, ha Moleque Boa, garoto Vambora 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 que a parada aqui tá top Vambora Vamos saindo aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui De novo Vamos chamar de novo a brincadeira aqui Entendeu A ideia é essa Pra gente poder subir os troféus, tá Que você perde um pouquinho de troféus Beleza Na derrota você perde um pouquinho de troféus Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá aqui agora A cobra aqui, ó Tem o Jota E tem o Pimelo Pimelo Caraca Ele vem do mato ali A gente não consegue nem ver, cara Tem ali, ó Ele tá ali, ó Beleza Show Pega ele Beleza Show Boa Boa, garoto Varre tudo Beleza, beleza Ih, rapaz Jogando, jogando bombinha aqui no tuba Jogando bombinha aqui no tuba Gol Urto do cabelo duro Caraca, malandro Levaram tudo aqui, hein Caraca, o maluco ali levou geral Pega o urso aí, ó Beleza Beleza, beleza, ó Estão dominando aqui as paradas aqui, hein Galera Estão dominando aqui a parada aqui, ó Já era Não deu, não deu, não deu Vambora Pega aí, time Pega aí Time vermelho tá massacrando a gente, cara Vambora Vambora Vamos lá Ah, moleque Beleza Barrendo geral aqui, não deu tempo Vamos lá, vamos lá Vamos ver quantos troféus nós perdemos aqui, ó Galera, ó Ó, zero troféus, tá vendo aí, ó Zero troféus Vamos jogar de novo aqui, ó Vamos lá, vamos de novo aqui Beleza É porque o meu time, não sei se é porque o meu personagem Entendeu? Tubarão aí, ó Meu time, não sei se os caras tão jogando bem Não tão aleatório O problema disso tudo Aleatório é essa parada aí, galera, ó Ó, ó, ó Sabia Vieram aqui, ó Tem ali, ó Tem um candanguinho ali, ó Vamos pegar ele aqui, galera Vamos, vamos, vamos Tira ele dali, da moita Isso Tira ele da moita ali Ele vai ficar jogando aquela porra daquele bagulho de tinta ali Beleza Vamos pegando aqui, ó Aquele estombolado de vir pra cima Olha lá Beleza Pelo menos ele salda a moitazinha ali, ó Show Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos cercando todo mundo aí, galera Vamos cercando ali, ó Show Pega aí, ó É porque o camarada foi lá pra cima Cheio de... Caraca, malandro Boa Agora sim, filho, é muito bonito, galera Haha, moleque Mete o pé, tuba O ursão do cabelo duro ali, ó Caraca, mete o pé, tuba Mete o pé aí que... Tá com três joinhas aí, ó Beleza Show Recuperando a vida aqui, ó Tá complicado pra gente aqui Mas nós vamos que vamos, tá, galera Vambora Vamos pegar aqui, ó Boa Ah, moleque Vou meter o pé aqui Protege aí, galera Protege aí Protege aí Vambora, moleque Vem, vem pra cá, tuba Vem pra cá Ó, ó Ah, moleque Show de bola, galera Show de bola Mais seis troféuzinhos aí Beleza Olha isso Tá bonito, galera Tá bonito Ó Vamos jogar de novo, cara Vamos jogar de novo aí Bora Vambora Vambora Que a gente vai buscar essa vitória aqui, galera Vamos buscar essa vitória aqui Eles sempre vão ali, ó Em duplinhas ali, ó Beleza Beleza Show Boa, garoto Já era Já era Esse poder dele ali É sinistrão Não tem jeito, né Do coach Vamos lá Vamos lá Estamos com cinco moedinhas ali, ó Se protege aí, camarada Se protege aí Beleza 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 Caraca Ele já foi pra guerra ali Com cinco moedinhas Se protege, parceiro Beleza 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 Ó lá Vai morrer ali, ó Caraca O outro aqui também Não tá ajudando em nada, mano Não tá ajudando em nada Toma, seu otário Aqui é a tuba Dominamos a meiuca aqui, galera Dominamos a meiuca aqui, ó Show Vamos lá Mete o pé aí, parceiro Deixa comigo aqui, ó Boa, boa, boa Mete o pé, cara Você tá com oito Mete o pé, pá Caraca Calma, mano Quase que o cara entrega a rapadura, mané Mas essa parada aí, galera Espero que vocês tenham gostado da dica aí Beleza Vamos ver quantos trofeos nós pegamos aqui Nessa brincadeira aqui, ó Vamos ver, ó Galera, ó Vamos pra trezentos e vinte e um troféus Muito top A gente tava com trezentos e três Beleza Já colocamos os dezoito troféus com ele aí Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau